Atenção para as ofertas imbatíveis da Marabras, a especialista em móveis. Quem é a especialista em móveis? Quem tem os móveis de qualidade mais baratos do Brasil? E quem bate qualquer preço da concorrência? Você já sabe, né? É a Marabras. Portanto, eu não vou cansar nunca de repetir. Nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras. E atenção, você de São José dos Campos, Guaratinguetá, Jacareí e Taubaté. Comprar móveis é aqui, na Marabras. Aqui tem tudo para você renovar a sua casa inteirinha e sempre com as melhores ofertas. E ofertas especiais para a nossa região. Sala, cozinha, quarto, infantil, sempre. Tudo com os menores preços. Quer ver? Esse lindo estofado de dois e três lugares, com espuma de alta qualidade, super confortável. Sabe quanto? Somente R$ 79,90. Dez parcelinhas sem juros de R$ 79,90. Esse preço ninguém tem igual. Agora, esse guarda-roupa com dez portas e três gavetas, super espaçoso, somente R$ 289 a vista ou dez parcelinhas de R$ 28,90 sem juros no cartão. Aproveite, vai ficar um arraso no seu quarto. E ainda você pode pagar tudo no cheque, dinheiro ou em dez vezes sem juros no cartão. Corre aqui para a Marabras, porque barato desse jeito, não vai sobrar nada. Corre aqui para a Marabras, porque barato desse jeito, não vai sobrar nada.